Eu não posso comparar-me com os poetas reals. Eu sou uma rockstar. Abandonado e entediado. Você já reparou como Brasília é sempre igual? Que barulho é esse? Esse barulho é o futuro! Eu não escolhi ser professor de inglês a vida inteira, né pai? Eu espero que você não tenha planejado ser músico a vida inteira. Quem um dia irá dizer que existe razão Nas coisas feitas pelo coração? Uma menina me ensinou Quase tudo que eu sei Era quase escravidão Mas ela me tratava como... Faz muito tempo que eu sonho com uma banda de verdade. Nós somos o Aborto Elétrico. E nos vocais e na guitarra eu, Renato... Russo. Nós vamos conquistar o mundo. A Club Hood está arrebentando. É a segunda vez que eles estão tocando porque você desapareceu. Minha paterninha, para uma vez! O aborto acabou! Banda para emplacar tem que ter nome maneiro. Nós vamos ser uma legião. Somos os espíritos da revolução. Somos os puqueses sem religião. Nós somos o futuro da nação! Geração! Batra bala Gerason Batra bala Gerason Batra bala Gerasen Batra bala. Amém